Bem, você tem problema de hipotiroidismo? Bem, o Lucas Penchon, que é médico, médico esportivo, é nutrologista, ele tem dicas para dar para você que exatamente que envolve essa questão aí. Como eu sou leigo na parada, vamos chamá-lo porque o minuto é dele, Minuto Saúde. Está com você, Lucas. Olá, Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos abordar hoje um tema de muita importância que gera muitos questionamentos hoje no público em geral. É o hipotiroidismo, uma disfunção que ocorre na glândula tireoideana localizada no pescoço e que é muito prevalente nas mulheres. Essa glândula, ela sofre uma disfunção onde a produção hormonal fica debilitada. Os principais sintomas são unha fraca, queda de cabelo, ganho de peso, sonolência ou indisposição durante o dia e principalmente pela manhã. Sensibilidade ao frio. As pessoas que têm hipotiroidismo geralmente são mais friorentas, não transpiram tanto. Tem um problema também do hábito intestinal, que o intestino tende a ficar mais preso. Em alguns casos mais sérios, a pessoa pode ter até depressão. O diagnóstico é feito pelo médico através de um exame clínico ou laboratorial. E após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado, melhorando todos esses sintomas que incomodam muito. A cada ano, a gente percebe que o hipotiroidismo tem sido mais comum. Portanto, deve ser feita uma investigação sempre. Obrigado ao Lucas aí pelas dicas. Lembrando que ele é uma referência, existem outras referências médicas, mas ele é prata da casa. Abraço e até o próximo.